Como que... Eu até vi uma pesquisa recente, eu não lembro exatamente o número, se era 64% dos brasileiros, mas no banco a gente também lidava, fazia empréstimo, né, pra muita gente, e você vê como que as pessoas, elas acabam se endividando, e às vezes, muitas vezes, sem necessidade. Eu tinha visto ano passado uma pesquisa que falava que 64% dos brasileiros possuíam dívidas. Qual que é a sua visão sobre isso e como que você ajuda as pessoas a saírem do endividamento? Quando a gente fala de endividamento, a gente tem que sempre ler a pesquisa, tá? Porque, por exemplo, essa que saiu que fala que 64% das pessoas estão endividadas, tinha um critério diferente, porque a realidade é, quem tem cartão de crédito tá endividado. Cartão de crédito é uma dívida. A questão é, não é um problema na sua vida. Se eu tenho cartão de crédito e pago em dia, pra mim tá tranquilo. Mas tem muita gente que faz a dívida e não consegue pagar. Que hoje, segundo a Serasa, se eu não me engano, são 41% dos brasileiros. 64 milhões de pessoas, quase. Caramba. É quase metade do Brasil que fez uma dívida e não conseguiu pagar. E é algo assim, que esse dado é antes da pandemia. Desde antes da pandemia isso acontece, e obviamente que a pandemia agravou. Então, o problema do brasileiro vem desde a base, assim, sabe? De não ter educação financeira, de não entender que o cheque especial ou limite extra do seu banco não é um benefício pra você, não é parte do seu salário, né? Porque o banco é legal. E são coisas simples que a maioria das pessoas não sabe. Eu recebo perguntas hoje de o que significa o mínimo do cartão de crédito. Que as pessoas não sabem. Mínimo do cartão, contrato, uma dívida, a pessoa simplesmente acha que pode pagar menos e parcelar, mas não enxerga como uma dívida, sabe? Então, o que falta muito hoje pras pessoas é essa informação de como funciona, taxa de juros e tudo mais. E é isso que a gente faz na economia diária. A missão é falar de finanças e investimentos de uma maneira simples, descomplicada, e provar que não é chato lidar com dinheiro. Pode ser muito legal, que não precisa ser difícil, pode ser divertido. Então, é isso que eu faço. E principalmente com essa informação. Porque a maioria das pessoas não faz ideia. E às vezes a gente cria conteúdo de finanças, acho que isso acontece com vocês também. Às vezes a gente fica numa bolha, sabe? Que é tudo muito óbvio, que é tudo muito fácil. Só que quando você estoura essa bolha, você conversa com um brasileiro comum, que não é do mercado financeiro, é muito diferente. E pode ser desde uma pessoa que é, sei lá, caixa no supermercado, até um advogado ou um super empresário. É a mesma base que eles tiveram de falta de educação financeira. Eu já atendi pessoas na consultoria que ganhavam 30 mil e gastavam 40 todo mês. E estava endividado, ganhando 30 mil reais. Com um bata no salário, né? Exato. E eu já atendi caixa de supermercado, ganhava o salário mínimo e poupava dinheiro. É, não é o quanto você ganha, sim o quanto você gasta, né? Exato. Que causa a diferença. Agora, sobre o cartão de crédito, achei interessante. Porque eu tenho a máxima que, se você tem o dinheiro para pagar na sua próxima fatura, você pode parcelar. Mas se não, você nem compra. Mas eu não levava em consideração que, tipo... Eu acho que é tão natural a utilização do cartão de crédito. Sim, eu acho que foi até uma discussão aí, Jennifer, isso, né? Porque o que a gente fazia? Pô, se eu posso parcelar, eu vou parcelar de vez de pagar a vista, porque esse dinheiro pode estar rendendo. Beleza, em tese, ok. Só que aí você começa a parcelar as coisas, aí quando entra o mês seguinte, você já está ali com a corda no pescoço de tanta coisa parcelada. Você fala, caramba, não posso nem... Não posso mais pegar um Uber aqui, que já vai dar o limite aqui, né? Sim. Então, você se compromete, você começa... Você entra o mês... Você acaba não enxergando, né? Você começa ali a ficar ali enforcado aos poucos, né? E quando você vê, você vai pegar a fatura, por exemplo, você fala, gente, mas como que eu estou gastando? Tipo, eu não estou saindo, não estou fazendo nada. Aí você vai ver o tanto de parcela que tem no cartão de crédito. E como que, às vezes, não é natural para a pessoa física, o quanto as pessoas olham para isso. Exatamente. E é esse o problema. Porque quando a gente fala de finanças pessoais, a maioria das pessoas acha que é exatas. Porque se for só exatas, você está certo. É o custo de oportunidade e é o que eu faço, inclusive, na minha vida financeira. Se eu tenho dinheiro à vista, mas eu posso parcelar esse dinheiro e continuar rendendo, é ótimo matematicamente. Só que nem todo mundo tem o comportamento necessário para fazer isso dar certo. Porque se você parcela agora e não tem dinheiro para pagar no próximo mês, não importa a matemática. É horrível para você. Porque a sua vida fica lá parada por causa do cartão de crédito que está muito alto e consome o seu salário. E esse é o desafio das finanças pessoais. Porque, às vezes, a pessoa tenta focar só no número e na matemática. Parece lindo e maravilhoso. Só que, na prática, no dia a dia, não é assim. Então, o cartão de crédito depende muito mais de quem usa. Porque o cartão sozinho, ele não é um vilão, né? Não. Eu adoro usar cartão de crédito. Eu só uso o cartão até para acumular pontos e viajar de graça. Que nem eu vou fazer no final do ano. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, também tem que ter essa responsabilidade de falar, tá, eu acho que eu não sou uma pessoa boa para lidar com o cartão, eu não vou usar. Porque, senão, entra na estatística da dívida, infelizmente.